Mais de 10 agentes estão participando da Blitz Educativa, que visa alertar os motoristas quanto à importância da direção consciente. Para isso foram distribuídos panfletos com informações sobre o trânsito, como o uso do cinto de segurança e os perigos do celular e da bebida ao volante. É reforçar e chamar realmente os condutores para que eles tenham essas atitudes defensivas, seguras, humanas, gentis no trânsito, para que o trânsito fique melhor para todos nós. O trabalho será realizado em vários pontos da cidade, todas as segundas, quartas e sextas. A ação faz parte do projeto Seja Legal no Trânsito, um conjunto permanente de estratégias e orientações feito pela administração municipal, em prol da segurança, mobilidade e prevenção de acidentes. A educação no trânsito é indispensável, é importantíssima nesse aspecto e é por isso que a gente trabalha com tanta força, batendo nessa tecla de que é preciso ter um trânsito mais educado, um trânsito mais humano, para que a gente tenha um trânsito mais seguro. A Blitz Educativa é realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Uberlândia e tem como objetivo orientar os condutores para humanizar o trânsito na cidade. O projeto está previsto para todo mês de abril e maio. Os condutores que passaram pela Blitz apoiaram a iniciativa. É um excelente trabalho, principalmente o uso de celular quando o motorista está dirigindo. A educação no trânsito é fundamental, né? Todo mundo, se todo mundo participar, se todo mundo fazer a sua parte, o trânsito fica melhor. A educação no trânsito é fundamental, né? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma